Boa noite BH O sol já foi embora e o agito da rua chegou É mais uma noite de festa luminosa como sempre Agito da baia, lembrando vagalumes lá no meio da floresta Nossa paixão é povo, papai já lhe chamou Não sai de mim, sai aqui, o bicho já pegou Tomar um golinho não vai resolver Do jeito que ela bebe, ela vai querer Abre a clareira que ela vai sambar É sambar com galope da baia, ia Abre a clareira que ela vai sambar É sambar com galope da baia Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora O sol já foi embora e o agito da rua chegou É mais uma noite de festa luminosa como sempre Agito da baia, lembrando vagalumes lá no meio da floresta Nossa paixão é povo, a paz já me chamou Não sai de mim, me sai aqui, o puxu já pegou Tomar um golinho não vai resolver Do jeito que ela bebe, ela vai querer Abre a clareira que ela vai sambar É sambar com galope da pá, ia, ia Abre a clareira que ela vai sambar É sambar com galope, eu quero ouvir Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora Na percussão, galera, batendo palma, todo mundo vai Simbora 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 Simbora